O C Oh, Jesus! Oh, Jesus! O que é? O que é? O que é isso? Tumbo, você está na casa? Eu estou trabalhando O que é? 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 Não é o que é? O que é? E aí 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 Oh, Lord Jesus! Ah! Laki! 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 Vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . Pulo na mga bai Ah Sabe-se que é uma baldeira na sua blanda Pulo na mga bai Pulo na mga bai Pulo na mga bai Pabilizando mga bai Pitos Ayan Ito lahat ng huli Datag-dagrab na namin ito mamaya Tapos ito bukas Pulo ito inamin ito Okay Ayan mga bai Ito na yung huli namin kagabi Ayan o Tartu 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 E aí, eu vou colocar água. Vamos lá, vamos lá. depois depois ok luto na mga bai adobong pusit tais 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 Oh i uh i e am Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá! Ok, vamos fazer isso, não temos que fazer isso Então, vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Por isso que eles estão fazendo isso. Eles também vão ver! E aí o que eles vão ver aqui na água hora. Eles vão ver aqui a água hora. Não há só mais aqui na água hora de ver. Isso aí. Olha lá e aí e aí. Rápis a água. O que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Lado. Lado ainda. O que é isso aí? mas um pouco a gente vai estar aqui a gente vai ficar aqui para a gente. Dim pra gente mais um pouco mais de mais mais Vamos lá. Vamos lá.